É, eu queria te pedir namoro. O que? Se eu queria me pedir namoro. Ah, eu aceito. Eu aceito. Olá, meus manos e manos. Beleza? Que começaram mais um vídeo aqui no canal do Lobinho. Oi, galera. Hoje eu vou gravar uma trollagem aqui. E vai participar eu e o Pix. A gente vai trollar o Lobinho hoje, mano. E, galera, antes de começar essa trollagem. Eu quero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal do Lobinho. E ativem os sininhos das notificações, beleza? Galera, eu vou explicar a trollagem rapidinho pra vocês. Porque o Lobinho, eu acho que ele tá lá na sala. E eu não posso falar muito alto, não. Então, hoje a gente vai fingir que o Pixel me chamou pra namorar. Então a gente vai ficar lá no bosque. E eu vou falar pro Lobinho que eu vou lá no supermercado. Né, Pixel? Isso mesmo, né? Então, vamos lá começar logo essa trollagem. Bora, 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 bora. Já deixou o carro. Já tem que deixar o like aí, beleza? Um pouco mais. Vamos lá, Pixel. Vamos lá, Pixel. Bora, bora, bora. Não, não. Vai se esconder lá. Se esconde lá no bosque. Ah, no bosque? Beleza, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Titi, titi. Mano, já escolhi o filme aqui. Agora só estou esperando a minha namorada para a gente assistir. Ô, amor, eu estava falando de você agora, meu bem. O que você estava falando de mim? Então, eu já coloquei o filme aqui e eu estava esperando você. Você estava onde? Ah, eu estava ali fora, lá na piscina, tomando um pouquinho de ar. Hum, então vai, senta aí. Então, esse é o filme que você estava querendo assistir. Não, amor, eu não posso ir agora não. Assistir esse filme agora não. Por quê? Porque, amor, eu, tipo, essa aqui é, eu vim aqui no supermercado, supermercado comprar comida. Mas calma aí, Lobinha, você está mentindo para mim, porque eu te conheço muito bem, meu amor, e eu sei que você, você até errou. Nem falou supermercado direito e você começa a rir. E eu sei muito bem. O que você está arrumando aí? Não é, amor. Não arrumei nada. Né, não? Eu quero comprar comida. Comprar comida? Comprar comida. A comida acabou, amor. Acabou? Mas já acabou? Apesar que você estava comendo muito, né? Mas, tipo, eu comprei muita, muita coisa. Já acabou? Não, amor, acabou, amor. Então eu tenho que ir lá, amor. Mas eu vou com você, então. Vou ir com você. Não, você não pode ir comigo, não, amor. Por quê? Why? Por que você tem que escolher um filme lá, amor? Mas eu já escolhi o filme, não é aquele dali, não, né? Escolhi outro, escolhe um. Não, eu não gostei desse filme aí, não. Ai, mas esse é o filme que você estava querendo ver. Tá esquisito, hein? Não, não quero ver se não. Ah, então tá bom. Vai lá no supermercado que eu vou escolher outro filme aqui, tá? Tá bom, amor. Eu tô indo lá no supermercado. Então tá, meu bem. Ela é eu de novo. Ela tá mentindo, né? Ela tá mentindo. De certeza, mano. É o seguinte, deixa eu ver aqui. A comida acabou. A comida não acabou, não, Zé. Não acabou, não. Como assim, mano? Tipo, calma. Eu vou seguir ela. Eu vou seguir ela. Cadê? Só que eu vou ter que ficar disfarçado. Cadê? Ela não pode perceber que eu estou aqui. Calma. Vou seguir. Espera, ela tá ali. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver. Eu vou ficar disfarçado aqui. Espera, o Pichu tá ali também? Meu amigo tá ali. Calma, deixa eu ver. Oi. Pichu, Pichu. O Pichu está ali. Então, lembrou? O que é isso? Ele não tá aqui, né? Ele não tá aqui, né? Calma. Não, não, não tá aqui, não. Tá aqui, não. Certeza. Tem certeza. Certeza, certeza que não tá aqui, não. Eu falei que eu ia lá no supermercado. Acho que ele nem percebeu. É sério? Ele não percebeu nada? Aí, tudo beleza. Não, não percebeu nadinha. É isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. O que? Vem cá, vem cá, vem cá. Dá um beijinho, dá um beijinho. Não, agora não, agora não. Beijo depois. Beijo. Vamos beijar depois, calma aí. Eu queria te pedir namoro. O que? Você queria me pedir namoro? Ah, eu aceito. Qual que vai ser a resposta? Eu aceito. Você aceita? Eu aceito porque eu não aguento mais o lobinho. Ele é muito chato. Ah, eu concordo com você. Ele é meio chato mesmo. Sim, sim, ele é meio chato. Eu concordo com você. E agora, vai rolar um beijinho? Ah, daqui a pouquinho, né? Que história é essa daí? Ah, o que é isso? O que é isso daí? O que é isso daí? Ô, mano, como é que você põe? Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Você é doido? O que você tá me batendo? Lobinho, pode parar. Você é doido, mano? Que história é essa daí, mano? Achei que você era meu amigo. Achei que você era meu amigo. Você tá dando zinho da minha namorada. Volta aqui. Volta aqui. Ô, lobinho, que história é essa daí? Ninguém mandou você ser chato com ela. Ninguém mandou você ser chato com ela. Não bate nele. Não bate. Como assim? Como é que você faz? Não bate no meu pixelzinho. O quê? Seu pixelzinho? Ah, é isso mesmo. Pixelzinho dela. Ô, que mané é o quê? Vai embora, vai embora. Não bate nele. Não bate nele. Vai embora. É melhor você ir embora. Não bate nele. Vem cá, vem cá. É melhor você ir embora. Não bate nele. É melhor você ir embora mesmo. Vai, vai. Vai, manda ovo. Vem cá, vem. Vou te chacar o ovo. Que história é essa daí que você tá falando que aceitou? O que é isso daí? Você tem a cara de pau de pedir a minha namorada em namoro. Para você ir doido. Para de bater em mim, lobinho. Mas que nem eu tava falando. Você que é meu amigo há um tempão, tem a cara de pau de pedir a minha namorada em namoro. E você ainda que é a minha namorada, falou sim. É óbvio. Você tem demência, lobinha? Tem a dofobima? A gente se ama. O que? Eu amo ele. Sim, sim, sim. Que mané se ama o quê? Vai embora. Vai embora. Vai embora. Que mané o quê? Não, não, não. Eu tô muito triste, Sérgio. Não. Eu não quero saber mais de você também, não. Tchau. Mas eu não amo mais você. Você é muito chato. Não. Vai ficar com o seu amigo aí, com o seu namorado. Eu fico mesmo. Eu fico com ele mesmo. É isso mesmo. Fica aí sozinha com os seus ovos aí. Tá bom, então. Ele ficou muito bravo, cara. Ele tá muito triste. Eu tô com a pera dele. Eu tô com a pera dele, cara. E aí? Não, vamos enrolar mais um pouquinho e vamos falar. Não, não, não. Não, tem que falar logo. Não, vamos falar então. Vamos falar, vamos falar. Eu tô com a pera do meu amorzinho. Vamos lá. Peraí, peraí. Vou jogar um... Vamos ver se ele percebe. Um, dois, três e... Não, não sei se ver não. Vou aumentar, vou entrar. Calma aí. Parece que alguém tenta... O que você tá fazendo aqui, Lobinha? Não, vai embora. É, eu vim aqui roubar a sua casa. Como é que você tem a casa de pau de... O que, Roberto? Você tá doido? Vai embora. Agora sua casa é minha. Tá no nome da Lobinha e essa casa é minha. Aqui, ó. Pix, é Pix. Vamos dar um beijinho, vamos dar um beijinho, vamos dar um beijinho, vamos dar um beijinho fixo. O que é que vocês tá com problema? Vai embora. Fechei, fechei, fechei. Sai daqui, Lobinha. Sai daqui. Vem cá, me dá um beijinho fixo. Me dá um beijinho fixo. Que beijinho que vocês... Sai daqui, velho. Sai daqui, sei lá. Não quer papo vocês, não. Vai embora, Lobinha. Tô brincando. Vai embora. Que maneiro brincando, senhor. Vai embora, vai embora, vai embora. Pode ir embora. Amor, amor, volta aqui. É trollagem. Tô lá, gente. Ele caiu. É trollagem. Ele caiu, ele caiu na trollagem. Ele caiu na trollagem. Nossa, velho. Ele caiu. Caí na trollagem. Ele caiu. Como é que você fez isso, Lobinha? O que você fez isso? Você achou que eu ia trocar a pipoca pela Lobinha? Você é doido? Então, eu até esqueci de comentar, né? Eu acho que eu tava morrendo sempre pelo mundão do Pixel. Ah! Bom, mas eu tinha até esquecido de comentar. Você namora a pipoca, né, Pixel? Como assim? E outra, a gente é amigo, mano. Como é que... Não, eu tô... É, eu não vi o vídeo. Meu coração, tipo... Eu fiquei com uma reação muito assustada. Não. Relaxa, eu te amo. Não, eu não. Que relaxa, que vai ter volta, Lobinha. Fica sabendo que vai ter volta. Vai ter volta. É o seguinte, manos. Eu quero que todo mundo comente aí embaixo um tipo de trollagem que eu possa estar gravando com meus amigos aqui. Não, não. E principalmente, eu vou fazer uma volta aí com a Lobinha. Então, deixa muito, muito like no vídeo. E é o seguinte, Pixel. Realmente, eu não... Tipo, eu não estava acreditando, Zé, que você estava com a minha namorada. É, muito óbvio. Ó, eu confesso pra você que na hora que você for que iria namorar com ela, eu fiquei meio assustado. Mas eu achava que a minha namorada ia falar não. E ela ainda falou sim. Eu tô até dolorido aqui, Lobinha. Eu fiquei muito triste. Não, beijinho, amor. Não, que malé beijinho. Vai ter volta. Fica sabendo que vai ter volta, viu, Lobinha? Você tá ouvindo? Ah, não vai ter nada. Porque não... Você me ama, por isso eu não vai... Porque não, porque eu sou... Vai ter volta. E fica ciente que vai ter volta. Só eu posso fazer com você. Ah, só você pode. Eu não posso fazer trollagem com você, não. Não pode. Ah, que nada. Vai ter volta sim. Mas, Pitson, já que você está aqui, mano, que tal você... Ah, é mesmo. Vai ter volta com você também. Tava esquecendo. Tava esquecendo. Mas, ó, que tal você já estar aqui? Tô estrelando o Pitson, menos eu. Não, os dois vão tomar trollagem. Vai ter volta. Mas, ó, pode assistir o filme. Já que você está aqui, Pitson, vamos assistir o filme com a gente também, mano. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Vamos chegar aqui. Mas, ó, eu confesso pra vocês que eu fiquei, tipo, nó. Fiquei sem reação, viu? Mas ainda bem que ela trollagem. Porque até agora eu não estava acreditando. Tipo, não tô acreditando. Até agora que vocês fez isso. Até porque, tipo, o Pitson é meu amigo e você é minha namorada. Como assim, tipo... Eu não estava... Eu não sei o que eu ia fazer se fosse verdade. Caiu, gente, gente. É, mas vai ter volta, viu? Conseguimos. Vai ter volta. Ah, quero saber. Conseguindo na humildade, pois cheguei até aqui. E há muitos motivos pra não pensar em desistir na parceria com vocês. Nós vamos até o fim. Cada inscrito conquistado é importante para mim. 50K aqui comigo e vamos continuar. Mais uma meta alcançada. E outras vamos buscar. É comparada com uma fase passada no videogame. Até agora. Até agora. Até agora.